do outro lado. Então, a organização começa em casa. Como é que começa? Qual é a pauta que a gente vai discutir na próxima reunião? Essa aqui. Beleza. O que é que nós temos que fazer ao sair daqui? É um fato crucial. Contaminar os outros irmãos a ponto de trazê-los pra instituição. Agora, pessoas que realmente vêm assomar. Não é pegar os caras no meio da rua e dizer ó, irmão, bora ligar? Não. Vem a cara, filho, você tem sua casa de som, você quer, a gente vai organizar coisa, o cinto vai apertar. Ó, então, você quer ligar com a gente? Venha. Fechou os 35, não é isso? Que faltam? É, porque a gente tem que fazer uma coisa mais compacta, porque senão a gente deixa uma associação muito... Porque a senhora me permite, pra associação, são 6 pessoas, presidente, vice-presidente, tesoureiro, primeiro secretário e três conselheiros, que não tem vaga em volta, é só pra compor. Fora isso, o restante, aí você delega, diretor... Injetando depois, depois injetando. Mas o estatuto faz o seu... Eu tenho uma coisa importante no que aconteceu hoje, que eu falei pro senhor Sérgio. Nós conseguimos fazer Sérgio conhecer Murilo, conseguir fazer BX conhecer Sérgio, ele conhecer Murilo, eu consegui, junto com vocês, isso. Vamos fazer o que o Sérgio pediu, vamos contaminar os amigos, pra que a gente possa fazer essas... De forma positiva. E curtear, e fazer o prefeito sancionar a lei de festas e eventos do segmento do solto-motivo, os baleiros, o cachorro-quente, a mulher que vende a cerveja... As equipes, né? A chácara Hermann... A equipe, o subúrbio que tá lá sem poder fazer nada... Você quer ver uma coisa interessante que a associação pode fazer com o que eu falei? Ah, eu falei errado, eu falei... Se a gente fizer uma associação organizada, nós temos vereadores, nós temos deputados, que vão abraçar de que forma? Utilidade pública. Com utilidade pública, a gente consegue fazer em parceria com prefeitura e com o estado. Ou seja, cada evento da prefeitura, ela nos paga, faz um projetozinho, a R$ 350 mil, cada projeto. Sendo que, quando você coloca esse projeto lá, você só pode voltar...